As pessoas estão entrando, eles querem ver lá, põe para buscar, Sony e tal, aí aparece lá, mais tal, mais tal, tem várias opções de anúncio que você pode fazer. Pode fazer um anúncio meia boca, os anúncios te chamam a atenção, quanto melhor mais caro. Em média 15, 20 reais, pode ser cartão de débito, cartão de crédito, boleto bancário, como se quiser. A vantagem que você, por exemplo, se quiser fazer o meu nome, é que assim, eu sou usuário do mercado livre há 3 anos, só tenho qualificação positiva, entendeu? Amor, vem cá, uma boa, dá para fazer um negócio desse aqui para nós? Pode ser no jeito, se quiser, não tem alguém? Não. Você acha que eu posso ir? Pode mudar. Ok. Ok. Próximo. Ok. 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 Eu vou a lutar! Lutar! Lutar!